Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão Mundo Tadadam Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA Eu tô indo aí te buscar, Cris, chegou de viagem? Chegou de viagem agora, carai, tu já tá atrasado, seu vagabundo Já tá atrasado? Tô aqui, já desceu meu voo, veio um pouquinho mais cedo, cadê você aqui? Pô, o voo aqui veio adiantado, não é eu que tô atrasado Você tá em cima ou tá embaixo? Tô embaixo aqui, tô esperando, cadê eu, cadê eu? Não tô vendo carro nenhum, cadê a carona? Pô, achei que é assim? Vou chegar de helicóptero e tudo, pô Que isso? Olha só, piloto particular Ok Olha aí Eu queria te avisar que você quebrou todo o avião, o helicóptero, hein? Quebrei nada, imaginação sua Olha aí, ó Vambora, vambora, piloto Olha aqui, você vai no canto, Cris? Tá calor, já Tá calor? Tá calor, cara, eu vou sentadinho aqui Então Vai sentadinho Lógico, olha Só na folga Tá pronto pra pular, sabe como é que é, né? Tranquilão Caraca Deixa eu ver se eu te vejo Ó Mano, isso aqui em foco também é outra coisa, velho Nossa, esse negócio de foco aqui foi pra fazer videoclipe, só pode, velho Sim, da hora, né? Olha lá Coloquei tá do lado, tá parecendo que tem uma GoPro amarrada no rabo do helicóptero Nossa, eu tô vendo toda a cidade brilhosa, assim, olha que loucura Caramba, velho, esse jogo é bonito demais, velho Olha isso Olha aí, olha lá É, como é que é paraquedas mesmo? É Triângulo, né? Sim, triângulo Tô apertando aí pra você ver Vagabundo Ok, calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui Não, não Não quero foco mais não Ok, vamos subir no prédio mais alto aqui, Cris Hã? Cadê esse nem paraquedas aí, não tem? Eu? Sim, cadê o Maze Bank aqui? Ó Só vem, meu filho Aqui, ó, o prédio mais alto do jogo aqui, o pico mais alto do jogo Eu não sei se é mais alto que o Monte Chile, Ed, mas... Esse prédio é o maior, né? O prédio é o maior Olha aí Pousa aí, ó, vai pousar, quero ver Sim aí, ó Olha aí Olha aí Muita habilidade, hein Muita habilidade, perfeitamente Esse avião exploda aqui, ó, esse helicóptero E agora? Ok, aqui em cima deve ter um paraquedas de algum canto, não tem não? Paraquedas? Deixa eu ver Não sei que... O que que tem esse... Ó, tem ali na pontinha ali, ó, dá uma olhada lá já O que que é isso aqui? Esse aqui é o rabo do helicóptero? Ah, vamos descer aqui, ó, achei, tá ali embaixo Aqui, ó, vamos descer aqui a escadinha, tá me vendo? Tem o quê? Paraquedas Paraquedas? Aonde? Isso Aqui, ó Aqui já, ó, só esperando a gente Sério? Sim aí, ó Olha aí, moleque Mas eu já tenho, eu acho Ok, deixa eu equipar o paraquedas aqui Porque eu não sei se a hora que a gente pular Se esse track vai vir pra gente já Cadê? Vamos lá Não sei nem como é que pega esse barato Paraquedas, ligado Dá, segura o quadradão aí e vai lá em inventário Ó Depois vai lá em paraquedas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver o paraquedas do Cris aí Deixa eu ver, eu tô com o paraquedas aqui? Eu tô Ó, meu paraquedas tá equipado aqui Olha o do Cris também Aí, moleque Ok Aí Agora essa foto tá funcionando Então vamos fazer o seguinte, Cris Ok, você pula primeiro Depois me conta qual que é o botão Não, vamos fazer o seguinte Vamos marcar Ó, vamos marcar a sua casa Ok, marquei aqui a sua casa Marca ela aí também E quem chegar primeiro nela ganha Não, não, assim não vale, não gostei Não gostou da... Não Você vai... Você vai sabotar Por quê? Aí se cair na rua pega um carro É, se cair na rua, né? Mas qual que é a condição desse negócio aí? Por quê que eu não tô confiando em você, já? Por que você tá me parecendo suspeito? Se não tô rindo, isso não vai ser... Ah... Pronto, ó, tem o prédio do IA ali Onde que é a minha casa? Deixa eu ver aqui Eu tenho que marcar agora? Sim, marca ela aí Deixa eu ver Olha, dá pra ver a placa do Vinewood daqui também Onde que é a minha casa? Onde que é a minha casa? A garagem ali, ó E agora? Eu me esqueço que eu não tenho casa Eu tenho uma garagem Olha, dá pra ver a minha casa daqui, Cris Minha garagem é a minha vida, vamos lá Minha garagem é a minha vida Ok, então... É... Então vai Tem que chegar primeiro na minha casa, é isso? Isso Vai, eu vou te dar uma pequena vantagem Ai, eu caí! Eu caí! Ai, a paraquedas! A paraquedas! Abre... Nossa Senhora! Que luxo isso aqui! Pula já, Cris Vai, eu já tô indo pra minha casa já Abre o paraquedas Ai, abri o paraquedas aqui bem no chão Caraca Consegui sobreviver? Consegui sobreviver Mas eu acho que não vai dar muito certo isso aqui Eu tô com pouca vida Cadê? Preciso de um... De um veículo Passou uma moto ali Caraca, Cris Eu fiz um negócio ali Nunca mais eu faço... Aqui é treco É? Que que você fez? Passei relando no prédio, velho Caraca, velho Vai e tal no suite Hã? Ai... Nossa, agora que eu vi você no mapa fica girando Como se fosse um helicóptero É mesmo? O Cris tá mais longe que eu, vagabundo Cê tá afim? É, eu tenho a minha casa lá Sim Cê tá quase chegando lá Não vale Cê tá indo pelos olhos Eu tô no alto, eu tô saltando, pô O Cris tá lá, lá Já passou da casa dele e tudo quase Ai, meu Deus Ah, é Eu acho que... Cris vai ganhar aqui, vagabundo Ah, to be... Ah... Ah, passei... Ah, foi muito Ah... Aqui, eu tô chegando Como você tá chegando? Tô chegando de calma Vagabundo, não Ai, meu Deus Não deu certo, não deu certo O que eu queria fazer? Como assim? Cheguei... Ah, explodiu alguma coisa Que isso? Cê morreu? Não Que que cê explodiu aí, Cris? Eu explodi? Sim, fez barulho explosão Cê já chegou na minha casa? Eu já, cadê você? Já tô dentro de casa Já até saí pra trabalhar e tudo Eu tô vendo o seu mercado Eu ganhei Ah, tô te vendo lá, que vagabundo O quê? Olha lá que atoa Ah, ah... Eu tô aqui faz tempo, ó Tá dando um rolê, ó Aham... Olha aí... Vagabundo, ok... Matou, que vagabundo! Ok, Cris, vamos fazer o seguinte Eu quero que você me leva lá na minha garagem Embaixo da ponte Beleza? Eu tenho um carro louco lá também, cadê? Então tá bom, vamos lá Um carro de drift Dá caramba Nessa hora da madrugada Tem que ficar levando o mineiro vagabundo pra casa ainda Pô, eu não tô sem veículo aí É, vambora, vambora, vambora Pega eu aí Pega ou não, vagabundo? Ai É... É... Entenda logo, pô Cadê você? Eu tô te vendo Onde você tá? Para, eu vou morrer Vagabundo Onde você tá, Jean? É que atoa Eu não consigo levantar, velho Sai daqui! Ah, não é possível, velho Não dá pra levantar Vem aqui, vagabundo Ok, vai ter vingança agora Aperta, hein É... Ok, deixa eu tirar isso aqui da mão Pronto O que ele tá dançando? Tá vendo ali no caputo do seu carro? Eu tô, mas eu não tô gostando disso Se você fizer graça, você explodou aquilo ali É? É... É... Vagabundo Que isso? Eu tô com uma moto aí Cuidado, não bate muito não Que esse track pode explodir também com o impacto Ai Você não bate não Pé aí, bateu Que vagabundo Caraca Sabe aquele meu carro que tem aqueles adesivos loucos? Sabe aquele carro pequenininho, Panto? Não Aquele Smart Car lá? Aham, o que que vem? Dá pra colocar aquele mesmo adesivo naquele carro também Ó Que carro daqui é tamanhozinho Aí, olha aí O Chris sabe onde fica a minha casa, olha aí Eu vi muitas vezes nessa... Nessa favela aqui, pô Ok, para aí, para aí Uhuuu Que atua onde você tá indo? Ok Aí, caramba, sai fora daquilo, velho Esse track vai explodir, olha lá Sabia? Vagabundo Ué, era pra você ficar Que vagabundo Ok, cadê? Como é que chega lá na minha casa agora? Vou te ensinar Ah, pronto, a polícia tá vindo atrás, Chris Que que você fez? Não O que que você fez aí, ó? Não fiz nada, eu não sei O problema é teu aí Eu tô que mora em um bairro suspeito aí, ó Um bairro suspeito? Pronto Primeira vez que eu vim nessa casa daqui Eu nem sabia como é que chegava nela, velho Vou até ficar olhando de longe, só porque... Ai, velho Cadê? Aqui, pronto Agora eu consegui chegar lá na casa Sobe isso Onde eu tô, Gê? Vou gravar pra tua esquerda Como que você subiu aí, Vagabundo? Vou ligar pra esse Lester Lock Essa polícia não vai me largar Tô até vendo isso Ah, não vai largar sempre O que que o paraquedas abriu? Aham O que que o paraquedas abriu dessa altura? Ah, Jugo Pronto Entrei aqui na minha garagem Vou pegar meu carro aí, Cris Tem um carro pegando fogo aqui, tá louco Tá pegando fogo pro outro Ok, meu carrão aqui Ele chama Sultan Esse carro tinha no... Esse carro eu acho que tem em todo GTA, velho Esse carro aqui, ó É tipo um clássico Em todo GTA Nossa, quer dizer... Você quer dizer clássico? Você quer dizer um carro... Feio pra dedéu que... Olha lá, a polícia vinha aqui Pô, é de drift Ah, não Agora a polícia tá atrás de mim também Ah, pronto Vou ligar pra esse Lester Lock Esse mineiro fugitivo Esse carro aqui depois eu vou pegar um dia pra tornar ele, Cris Mano, quando um mineiro chegar pra você e falar Vamos dar um rolé de carro Cara, pensa duas vezes Pensa direito Como que vocês acham que os mineiros enriquecem assim? Aí Essa nossa malandragem É a nossa malandragem Olha lá Ok, então você está em problemas sérios E você precisa de mim Ok, ok Ó a polícia ali Você viu ela, né? Nem quis falar com você Hum... Ok Mas esse carro aqui é da hora, Cris Olha aí Esse carro aqui é pra drift Eu usei pra fazer drift Hum Vou aprender a fazer drift Tem escola de... De aviação, não tem? Hum Então, tem escola de... Drift também Escola de drift? Vai ensinando nós aí, então Ok, ó Vou mostrar como é que faz drift, ó Olha aí Olha aí Ó Ó o porte Ó o desvio do porte Ó Olha só Pô, se não tivesse esse carro aí teria dado perfeito, hein? O senhor já não passou, não vai tirar mais a carta, tá? Só precisa saber, sua carta está suspensa durante um ano Olha aí Ó, mais drift, ó Ó Ó Olha aí, moleque Pô, eu vou ficar bom nisso aqui, Cris Vou ficar o mestre do drift nisso Olha só Aí Olha aí, moleque, olha aí Olha aí Tonto já, moleque Moleque Ha 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 ha